Bom dia, é um prazer e uma honra estar aqui em Bangalore, quer dizer, São Paulo em um dia tão especial, uma época tão especial, a gente sempre ouve falar que os programadores brasileiros estão entre os melhores do mundo, que os profissionais de TI brasileiros estão entre os melhores do mundo, mas a gente também ouve falar que os atletas brasileiros estão entre os melhores do mundo, então, raras vezes a gente ouve uma coisa que efetivamente a gente pode acreditar. E para falar para vocês, para falar de um tema complicado como esse, eu sempre penso e sempre travo no mesmo tipo de problema que a gente enfrenta o tempo todo, você passou um tempo enorme tentando entender uma novidade e a hora que você já entendeu essa novidade, a hora que essa novidade é completamente assimilada por você, ela já se tornou velha. Antes de começar a minha palestra, dou um exemplo muito simples, Skype. 4, 5 anos atrás, Skype era uma coisa nova, era uma coisa poderosa, era uma coisa potente e você se sentia extremamente descolado em usar Skype. Um amigo meu me disse outro dia que a mãe dele, 63 anos, a caminho do interior, aposentada, professora de psicologia aposentada, a caminho do interior para a casa do sítio dela, o pai vai guiando no carro, a mãe vai com notebook no colo, modem 3G plugado na porta USB falando no Skype com as filhas. Chega a ser humilhante a velocidade do passo das inovações, chega a ser desesperador a velocidade do passo das inovações, chega a ser angustiante você pensar na quantidade de palavras novas que você nunca tinha ouvido falar ou que você ouviu falar há pouquíssimo tempo atrás e que você sente vontade de pedir para pararem o mundo para você descer. Quando você pensa em coisas do tipo rave, o sujeito vai lá e dança a noite inteira e você pede, me cante uma música que você ouviu nessa rave. Cantar? É, cante, tipo, first I was afraid, I was petrified, você não soube me amar, alguma coisa assim, o sujeito fala, eu não tenho fonemas. Mas como assim? Ah não, quando eu não sabia tocar instrumento nenhum, dizia que eu tocava vitrola e campainha. Hoje o cara que troca vitrola e campainha é um DJ. Ah, todas essas coisas são muito novas e fazem com que você fique eternamente agoniado. Quando você finalmente conseguiu pegar o passo, o passo já passou. E ah, aí você de novo tá atrás dele. A gente vê muito isso nos países que perseguem a inovação, a base da cópia e da miniaturização. Especialmente no sudeste asiático, a gente tem vários deles. Você percebe que a principal preocupação do país é chegar onde os outros chegaram a um custo mais baixo. Esse ciclo é extremamente perverso e tende a tornar a tecnologia cada vez mais assustadora. Existe um outro ciclo, no entanto, que é o ciclo de levar as coisas a um passo adiante. Tentar se antecipar àquilo que poderia ser e tentar, portanto, pensar naquilo que é novo antes de ser novo. Quando a gente fala, por exemplo, em comunicação, modelos de faturamento, todas essas coisas, uma das primeiras coisas que o sujeito pensa é em banners. Aquele treco que tá no meio de um site e atrapalha a vida de todo mundo. Mas neste século, quem clicou em um banner? Pois é. Ninguém clica em um banner e as pessoas continuam fazendo banners. Ninguém visita o site de uma empresa para saber o que a empresa tem a dizer. A maior parte das vezes a pessoa visita o site da empresa para saber o endereço, para saber o telefone, para saber o nome de um diretor e não encontra essas informações lá. Ou encontra uma animação super bonita dizendo bem-vindo. Só que não funciona no Blackberry. Então, a questão maior é a seguinte, para que você faz certas coisas? Se você faz coisas no modelo sudeste asiático, que é simplesmente reproduzir numa velocidade maior, você cria uma experiência tão agradável e tão simpática quanto a de um site de home banking. Que você tem 17 senhas e um cartão de senhas que naturalmente você não vai guardar, então das duas uma você leva na carteira. Ou você deixa bem visível na gaveta para poder ligar para a faxineira e pedir para ela pegar e ler o número 17 para você. Agora, de que adianta você investir fortunas em segurança se o cartão fica em cima da mesa? Ou a senha fica num post-it? Ou a senha é o seu aniversário? Porque é uma das poucas coisas que você não consegue esquecer, já que o da sua mulher você já esqueceu. Continuando ainda na experiência fantástica que a gente tem no home banking, ela é exatamente igual a de um banner, só que é ao contrário. Você vê um banner no terra, por exemplo, seus olhos simplesmente se desviam dele e você segue adiante. Na página inicial de qualquer banco, qualquer, qualquer, tudo que te interessa é do tamanho de uma linguiçinha. O resto é um monte de lixo, coisas que piscam e pulam e que não te interessam a nada. E é impressionante que eles continuam, continuam, continuam a fazer. Então a velha e boa prática de time que está ganhando não se mexe, vamos continuar nisto, vamos fazer uma pesquisa para ver o que a concorrência faz, ou melhor, está fazendo, não vai levá-lo muito longe. Uma das coisas, um dos livros mais citados e menos lidos no mundo é A Origem das Espécies, do Charles Darwin. E na Origem das Espécies tem uma tradução muito, muito errada para o português, que dizem que é a lei do mais forte. A lei do mais forte, se você for ver no original em inglês, chama-se Survival of the Fittest, o que quer dizer a sobrevivência de, como muito bem disse palestrante da IBM agora há pouco, a sobrevivência do mais adaptável. Sobrevivência do mais adequado. Quando você olha então para a propaganda como um todo, você percebe que você não entende mais propaganda. Se isso não foi suficiente para derrubar a autoestima de qualquer um que acha que a comunicação está na frente do negócio da inovação, vamos um pouco mais além. Panorama mundial, a realidade cotidiana do seu cliente é inovação, 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 inovação e um pouquinho de inovação para variar um pouquinho. Quer que customize em massa, então eu quero um milhão de usuários, cada um com uma cara completamente diferente. Leva as pessoas a uma ansiedade de informação gigantesca. Antigamente eu falava para os meus alunos assim, menino, leia mais, esse seu trabalho está vazio. Hoje eu digo, menino, pare de ler, você está completamente perdido. Se você for ver, qualquer profissional de média competência tem dois a três mil feeds de RSS não lidos, sabe? De média competência. Se ele for realmente competente, ele tem mais de dez mil feeds de RSS não lidos. E aí o indivíduo fica em pânico porque ele está conversando com você num bar, aí ele pede para ir no banheiro, volta com uma notícia. Você fala assim, meu amigo, não pego o seu celular nem a pau. Então a questão maior é a seguinte, se os caras vivem dentro deste mundo, criatividade, que era talento, que era uma coisa de artista, que era uma coisa especial, não é mais. É senso comum que ideia agora é a moeda. Para eu mudar alguma coisa, eu preciso mudar com ideia. Senão eu simplesmente corro atrás e o máximo que eu consigo é a cópia mais bem feita do mundo de um iPhone. Em outras palavras, nós estamos finalmente no melhor dos mundos. Nós chegamos nele, chegamos na utopia. O futuro está aqui. E partes desse futuro a gente vê claramente. Antigamente o computador era Intel Inside, hoje é Google Outside. Se você tem um computador que é um enorme processador e ele não conecta com ninguém, você vai dizer, eu prefiro uma porcaria que esteja conectado na internet. Projeto de aplicativos, projeto de software de qualquer espécie, não é mais uma ideia de um gênio maluco trancado dentro de uma sala alimentado com pizza debaixo da porta. Sabe? É um processo cada vez mais interconectado, cada vez mais plano. Na verdade, o briefing vem de algum lugar dos países ricos, as ideias são refinadas, ajustadas e acertadas aqui e depois manda para a cozinha na Índia, ou na China, ou na Rússia, nos outros três do BRICS. De qualquer maneira, o que acontece é que ideias malucas como semântica, natural, se tornou obrigatório. Um framework como Ruby on Rails, por exemplo, obriga o programador a programar direito e obriga toda a comunidade de software a trabalhar de uma forma modular. Isso antigamente era luxo, hoje é obrigação. Então, o que acontece? Aquilo que a gente antigamente chamava de valor agregado, hoje é pré-requisito. Nós estamos no melhor dos mundos. E, no entanto, ninguém está exatamente com essa sensação de melhor dos mundos. O farol desapareceu dentro de um oceano negro cheio de tsunamis para tudo quanto é lado. Conveniência, que é o que eu tenho, gera uma enorme resistência. O consumidor se torna mimado, o consumidor se torna folgado, o consumidor quer mais e mais e mais e mais e mais. Agora que surgiu o iPhone, os caras começam a reclamar do iPhone. Ah, mas com o teclado, não sei o que, tal, tal. E ainda tem um psicopata que vai dizer convergência. Não vai acontecer jamais a convergência. A não ser que você queira sair com aquela mulher pela primeira vez, parar um jantar no restaurante francês, se comportar maravilhosamente bem e a hora que chega a conta você puxa o Excel. Afinal de contas, ela bebeu mais do que você. Em vez de pensar em uma máquina, uma panaceia que vai resolver todos os problemas, é mais fácil pensar em quais são os problemas. Qual é o futuro? Para onde nós estamos indo? Uma das características clássicas do pós-moderno, do século 21, é que não se fala mais em futuro. Na década de 70, falava-se muito da era de aquários em que colocaríamos flores no cabelo e iríamos de mãos dadas para São Francisco. Na década de 80, falava-se do ano 2000, que talvez encontraríamos o hall do outro lado. Na década de 90, falava-se do grande bizorão, que tinha se transformado o paraíso da era de aquário, do famosíssimo bug do milênio e no ano 2000 não se fala mais. O futuro sumiu, o futuro desapareceu, a ponto que, sei lá, um historiador japonês maluco começa a falar em fim da história. Mas se é fim da história é ótimo, então não marco mais caminho. Na verdade, por que o futuro sumiu? É porque ele chegou. Você está nele. Você não está mais caminhando para algum lugar, você não precisa esperar mais alguma coisa acontecer. E a prova disso é que se eu pedir para qualquer um de vocês aqui fazer um exercício de projeção, como seria o mundo daqui a 100 anos, é facílimo. Todos vocês já começam a rabiscar coisas. Se eu perguntar para qualquer um de vocês como vai ser o mundo daqui a 7 anos, não, 7 não dá. Tá bom, 5? Não, piorou. Ou eu faço uma projeção para daqui a 6 meses ou para daqui a 50 anos. Mas nesse período muito louco que tem entre 6 meses e 50 anos pode acontecer de tudo. Em outras palavras, se você para para pensar assim, as pessoas estão desconfortáveis com o futuro que a gente chegou. A gente está no mundo dos Jetsons. Você aperta um botão e sai comida pronta, você anda no elevador transparente, você chega em casa moído que você passou o dia inteiro apertando o botão. Você fala, e é verdade, claro que é verdade. Até porque eu chego em casa e não paro de trabalhar, meu chefe aparece numa televisão enorme com a cara dele zangado falando comigo, é, no Skype. Então, na verdade, por que a gente está desconfortável com o futuro? Porque ele chegou muito rápido e ele chegou de uma forma pouco distribuída. Na verdade, o que é aquilo que hoje a gente concebe como futuro? É exatamente igual ao presente, tirado dele coisas que não fazem sentido. Faz sentido ficha telefônica? Não. Faz sentido um celular que você tem que segurar? Não. Faz sentido você pegar um iPhone e ter que catar milho naquela teclinha chechelenta dele? Não. Sabe? Agora, faz sentido você levar o Excel para o jantar? Tampouco. Então, o que é o futuro? Qual é uma fórmula simples de futuro? Pega o presente e tira dele as coisas que não fazem sentido. Aí você descobre que alguns adolescentes já fazem isso há algum tempo. Algumas pessoas da idade de vocês são infinitamente mais velhas que vocês, não porque elas não conhecem o Twitter, mas porque elas não conhecem de novo, o Skype, que 2.0 para elas é uma coisa de motor. Amém? Não, não, 2.0 não não, muito obrigado. 1.8 já é forte o suficiente para mim. Por que acontece isso? Por que elas resistem tanto? Porque chega tudo muito, muito, muito rápido. Amém? O ser humano hoje virou hiperativo. Hiperatividade antigamente era uma doença. Antigamente você falava em distúrbio de déficit de atenção, o famosíssimo DDA. Hoje você fala de atenção parcial constante. Qualquer sujeito mais jovem, ele está prestando atenção em várias coisas ao mesmo tempo. E não é que ele presta atenção em uma depois da outra. Querido, não. Isso é coisa de cérebro linear. Esses velhos de mais de 27, 28 anos, sabe? Que pensam linearmente uma coisa na sequência depois da outra. Eles processam paralelo. Eles processam quântico. E aí qualquer coisa que, para nós linearzinhos aqui, escape ao controle, desespera. Comentários que eu ouço às vezes, que dá vontade de chegar e chacoalhar o moleque. Eu lembro no primeiro Harry Potter, que a Hermione diz para o Harry, falando assim, que uma coisa dessas é muito perigosa. Não sei, não lembro mais o que ele fez. É muito perigosa e pode nos matar. Ou pior, nos expulsar da escola. E o Ron fala assim, essa menina dá com as prioridades meio tortas, né? Se você parar para pensar, o cara assim, ai que droga, eu tenho que dormir. Por que que eu tenho que comer tantas vezes por dia? Ai meu saco, minha mulher não entende que eu preciso, é porque o cara precisa sair para ir jantar com a minha mulher. Que coisa, aniversário de casamento. Porque qualquer coisa que escape ao controle, como está tudo esfarelando, está tudo, tem um filósofo polonês que chama de líquido, mas acho um termo meio, prefiro dizer, fluido e fragmentado. Como azeite e vinagre no final do prato de salada, você tenta pegar e ele escapa. E ele não encaixa. Ele não é mais engavetável e portanto ele escapa ao controle. Você tenta pegar o controle de qualquer jeito. Qualquer coisa que escape ao controle, basicamente o corpo e o outro, dá um enorme desespero. E por que que dá desespero? Afinal de contas nós vivemos com o corpo e com o outro desde que nascemos e desde que o astralopithecus afarensis tomou uns caminhos, atalhos evolutivos e virou homo sapiens sapiens. Agora, por que que a gente virou esse control freak desesperado? basicamente porque o contato com o mundo se dá hoje através disto aqui, que é muito louco. Isto aqui não é uma máquina. Isto aqui é um computador. E a diferença de máquina para computador é muito grande. Máquina é um ambiente físico. Eu abro e vejo, sei como ela funciona. Ou intuo como ela funciona. O motor não funciona, eu abro a tampa e olho e sinto o cheiro dele. E ele cheira como algo que não funcione. Agora, você que é um criminoso, cometeu uma operação ilegal e portanto será fechado, ok? Para mim o pior é ok? Como você fechar o carro de um pit boy, desce aquele cara enorme e fala, vou quebrar sua cara, ok? Para que o ok? Mas de qualquer maneira, você cometeu uma operação ilegal e será fechado, ok? Não peça detalhes. Porque detalhes vai destruir ainda mais a sua autoestima. Ou seja, por causa dessa máquina extremamente simbólica, o meu contato com o mundo se tornou simbólico. Quando um avião enterra dentro de um prédio, o prédio colapsa, 5 mil pessoas morrem queimadas, ou soterradas, ou esmagadas, ou pulam lá de cima, você não consegue entender isso. Um corte no dedo é muito mais real do que os eventos de 11 de setembro de 2001 no World Trade Center, porque ele aconteceu de verdade, ele não me foi mediado por uma interface. A interface é um mundo tão louco que eu preciso, eu tenho uma compulsão classificatória desesperada. Como quem vê um filme do Tarantino, o David Lynch, fala, meu Deus, mas esse filme é um romance, é uma comédia, é o que eu preciso rotular. Mas uma coisa nova demanda um adjetivo novo para classificá-lo. E se eu não tenho esse adjetivo, eu não sei como classificar. Alguém pergunta para mim, olha, o que é o Twitter? Eu sei o que é o Twitter, eu só não tenho as palavras para poder dizer o que é o Twitter. De novo, como um filme do David Lynch, depois de duas semanas assistindo, você fala assim, entendi. Então explica, não, eu entendi. Explicar é completamente diferente. Em resumo, por que que um indivíduo, então, esse indivíduo perdido, esse indivíduo fragmentado, ele começa a consumir. Consumir não é comprar. Consumir é pegar ideias e adaptá-las, pegar termos e usá-los, pegar palavras e vesti-las, porque ele não é mais capaz de processá-las. Como quem come plástico, você simplesmente ingere e não digere. Por isso a coisa mais importante é examinar essa situação, é examinar o que aconteceu. Não adianta você ter saudade, ah, que saudade da Idade Média. Você nunca esteve lá. Sabe, infelizmente, você é vivo, produtivo, vai viver mais do que 80 e está no século XXI. Entender o século XXI é o único caminho. E também é o melhor. Então, a primeira coisa a pensar é, como você veio parar aqui? Até que ponto essa mudança digital é digital? Até que ponto essa mudança digital não é muito maior do que o digital? E o digital, de novo, é só uma interface. Se você analisar a mudança, você vai ver que ela é muito abrangente. O digital é só uma pequena parte dela. Todas essas coisas mágicas aqui, mágicas, porque parecem mágicas. Mágica porque a interface é mágica. O motor não é mágico. O motor, ele tem um monte de pecinhas que eu entendo. Ele é uma máquina. A interface é mágica. Eu olho para ela e ela realiza desejos. Como eu olho para ela e ela realiza desejos por mágica, eu não sei qual é a demanda. Eu não respeito a demanda. E uma vez realizado um desejo, aquele desejo que todos vocês já tiveram quando eram crianças. Se um gênio lhe concedesse três desejos, qual seria o primeiro? Mais dez mil desejos. E daí o segundo, terceiro, tanto faz. Então é mais ou menos a mesma coisa. Olha este mundo louco. O computador não tem nada a ver, ou aparentemente não tem nada a ver, com o ato de ficar. O computador, um adolescente ficando com o outro, você não entende direito, ainda mais se é sua filha. Alguém cultivar um tamagote. O que raios é isso? Que mundo louco é esse? Bom, velhos e novos fármacos, não preciso nem dizer, melhor não entrar no detalhe. Antigamente uma coisa estava na moda, ou estava fora da moda, hoje é fashion. Hoje é estilo do cara. O cara tem o estilo dele, né? Antigamente o cara tinha vergonha do dia a dia dele. Hoje ele abertamente, desavergonhadamente, conta o dia dele. No Orkut, no Facebook, no blog e no Twitter. E a gente ainda não chegou na escatologia. Eu espero que os blogs que cheguem a isso, eu não tenha o desprazer de vê-los. Mas para falar disso, vou falar de um filme muito novo. Um filme muito... Ah, viva. Vou falar para vocês de um filme muito novo. Mostrar um filme do... Do... Lojínco, ano de 1978. 78, vamos lembrar, não tinha ABS, não tinha airbag, maquiagem feminina tinha consistência de tinta látex, meia feminina tinha consistência de rede de segurança, ou lycra, aparelho de barbear. Se alguém falasse, olha, vou fazer um aparelho de barbear de cinco lâminas, você dizia, mas para quê? Pelo amor de Deus, uma só já está de bom tamanho. Prestem atenção nesse trechinho que eu peguei de um filme muito conhecido dos anos 70, chamado Rede de Intrigas, em que um apresentador de TV enlouquece, pira. E nessa piração dele, ele faz um discurso na frente da TV. Eu não tenho que dizer que coisas são ruins. Todos sabem que coisas são ruins. É uma depressão. Todos estão fora de trabalho, ou estão preocupados de perder seu trabalho. O dólar compra um dinheiro de dinheiro. O bancos estão indo embora, os shopkeepers keepem um carro abaixo. Os punts estão indo para a rua, e ninguém sabe o que fazer, e não há fim de isso. O bancos estão indo para a rua. O bancos estão indo para a rua. O bancos estão indo para a rua. E não vou dizer nada. Só deixe-nos de nós. Eu não vou deixar você. Eu quero que você se fome. Eu não quero que você protesta. Eu não quero que você se fome. Eu não quero que você se fome. Eu não quero que você se fome. Porque eu não sei o que você se fome. Eu não sei o que fazer. O que a depressão, a infância, a russão, a crime na rua. O que eu sei é que primeiro você tem que se fome. Você tem que dizer que eu sou um ser humano. Meu Deus! Minha vida tem valor! Eu quero que você se fome agora. Eu não quero que você se fome. Eu não quero que você se fome agora. Eu não quero que você se fome. Eu não quero que você se fome. Just get up from your chairs, right now, go to the window. Where are you going? I don't want to see if anybody's yelling. Open it and stick your head out and yell and keep yelling. I'm mad as hell! I'm not gonna take this anymore! I'm mad as hell! I'm not gonna take it anymore! I'm mad as hell and I'm not gonna take it anymore! I'm mad as hell! I'm not gonna take it anymore! I'm mad as hell and I'm not gonna take it anymore! I'm mad as hell! I'm mad as hell! I'm mad as hell! I'm mad as hell! I'm not gonna take this anymore! I'm mad as hell! I'm not going to take this! I'm mad as hell! I'm not gonna take this anymore! I'm mad as hell! 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 Blogs, twitter, redes sociais, I am mad as hell and I'm not going to take it anymore. Os blogs não escrevem para o deputado, são despolitizados, eles simplesmente dão a sua opinião. O Twitter dá a sua opinião. E por que isso? Então, na verdade, o Web 2.0 não é uma invenção tecnológica, é uma resposta tecnológica por uma demanda, por um desespero social de um ser humano que foi comprimido numa panela de pressão que não tinha saída, que deixava ele furioso e ele precisava escapar. E o meio digital é exatamente essa válvula de escape, até porque ele vive em globalização. A mesma mensagem é de estar aqui e na Tailândia. Você é considerado Ásia-Pacífico, um continente desapareceu, e América Latina-Caribe, um outro continente surgiu. As pessoas são tratadas em lotes, classe A e B, de 18 a 25 anos. Isso é gado. Gado seguindo em direção ao matadouro. Centros urbanos, o cara está espremido, estressado, trancado dentro de casa, não se relaciona mais. A expressão, a vontade de interagir, a vontade de trocar com as pessoas, seja individualmente, seja coletivamente, é fundamental e o indivíduo não sabe mais o que fazer. E para piorar, ele pode ser vários. A internet costuma-se dizer que é o grande armário, porque o indivíduo não precisa sair do armário mais. Outro dia um amigo descobriu que o dentista era gay pelo Orkut. Ele falou assim, ops. Em outras palavras, o indivíduo precisa se exprimir, ele precisa se expressar, ele precisa trocar ideias. E o digital é só isso. O Web 2.0, na verdade, só é um fruto de banda larga. Um fruto de internet sem taxímetro, em que o indivíduo finalmente pode desligar o telefone ou usar o telefone e também a internet. Então, o Web 2.0 não é nova internet. Não é uma internet dois. Não é uma internet diferente. Veja, televisão sempre teve aquela cara de teatro filmado, até que um dia surgiu CNN e MTV. Revolucionaram completamente a forma com que se faz TV e ninguém nunca chamou a TV de TV 2.0. De pós-TV. Pós-moderno, Web 2.0, sempre me lembro uma situação. Imagina o sujeito casado alegremente com a primeira mulher dele. Depois teve umas desavenças, o casamento acabou, ele se separou. Casa novamente. E está muito feliz no seu segundo casamento. E daí ele vai numa festa. E oi, esta é a Cristina, minha segunda mulher. Mas ela é, então, minha segunda. E fica feito o filho do Roberto Carlos, uma coisa segunda. Secundária. Naturalmente, ele será divorciado pela segunda vez. Ora, você não apresenta uma coisa como aquele que já foi. Oi, eu sou aquele que veio depois. E qual é o seu valor intrínseco especial? Nenhum. Eu sou só aquele que veio depois. O ambiente pós-moderno é uma coisa muito louca, porque ninguém sabe dizer o que é, então fala, olha, é aquele que veio depois. Web 2.0 é web com cara de web. Então, o Web 2.0 é muito importante. Mas não como termo, não como nome, e sim como ideia. Enquanto esse termo continuar surgindo, enquanto esse termo continuar existindo, você sempre pensará em uma 1.0 e uma 3.0. Sempre que há um número, há aquele que veio antes e aquele que veio depois. A hora que o número desaparece, o futuro some e você fica imerso nele. Muita gente fala muitas coisas sobre o Web 2.0, e eu tenho mais um, e eu prometo que é o último filminho para mostrar para vocês, que foi o filme mais claro, mais direto, mais explícito que eu encontrei sobre o Web 2.0. Ele explica de uma forma tão clara, tão evidente, que eu acho que vale a pena mostrá-lo. Eu acho que você já ouviu a voz. Social media pode ser a maior coisa mais importante. O que é tudo isso? Isso é social media em inglês. Vamos lá visitar Scoopville, a cidade que é famosa para o ice-cream. Por mais 20 anos, a grande ice-cream company tem feito com alta qualidade de ice-cream com uma grande fábrica na cidade. A few anos atrás, a empresa fez grupos de focus e descobriu que eles conseguem maximizar profits por oferecer três flavors, chocolate, vanilla, e strawberry. O residents do town were content. Eles nunca pensavam que fosse diferente. Então, algo aconteceu em Scoopville. A nova inventação veio para o país. Suddenly, todos podem fazer o seu próprio ice-cream por apenas um pouco de dólares. Isso mudou tudo. O Smithos decidiu fazer o pincelar de ice-cream. O Joneses fez o ice-cream com pecans. Soon, todo tipo de ice-cream imaginável foi sendo feito por Scoopville residents at very little cost. Of course, some ice-cream was more popular than others, and that was okay. Silvia's pickle ice-cream had a very small but loyal following. That was fine. She only needed enough income to buy ingredients for her next batch. Jarrett's red velvet ice-cream became so famous, he created his own store. Over time, people started to think differently about ice-cream. It didn't always come from a factory. It also came from friends and neighbors. It became something to share, something to bring people together, something to celebrate. Big ice-cream companies still made the best vanilla around, and to their surprise, demand even grew. But it was the unique, original, and authentic flavors made by the residents that brought people to Scoopville. When they arrived, however, there seemed to be a problem. There were too many flavors. Visitors felt overwhelmed. They needed ways to find the new, the popular, the flavors that were interesting to them. Franklin had an idea for his ice-cream. Outside his house, he erected a board and invited his customers to share their thoughts on his ice-cream. They could use words to describe it, stars to rate it, and leave messages for others. People loved it. At a glance, visitors could tell what his ice-cream was all about and learn from people like them. Over time, each resident had their own board. Sylvia's board showed that her pickle ice-cream didn't please everyone, but was very unique and interesting. Jarrett's board overflowed with positive reviews and ratings. Soon, a few things became clear. First, their ice-cream got better because they could learn directly from customers. Second, free customer reviews were more valuable than costly advertising. And third, the boards created a way for customers to find exactly what they wanted. The combination of new technology and new ways to work with customers helped the residents feel like a unique community. So, this is social ice-cream. By the people, for the people. It turns out that ice-cream and social media have a lot in common. Today, everyone has a chance to make their own flavors, thanks to free tools like blogs, podcasts, and video sharing. Plus, we now have new ways for real people to play a role in providing feedback, organization, and promotion. Whether you're a big, established company, an individual with loyal fans, or simply someone with ideas and opinions, social media means new opportunities to create and communicate with people that care. New tools are arriving in cities and towns around the world. When this change comes to your neighborhood, the choice is yours. What flavors will you make? I'm Lila Fever, and this has been social media and planning. Em outras palavras, essas ferramentas, elas são populares. E essas ferramentas são abertas para qualquer um. Só por isso já seria o suficiente para mostrar que essas ferramentas são fundamentais. Pouco importa qual é o seu viés. De um viés mais comunista para um viés mais pragmático, pouco importa. Sempre você poderá usar isso bem. Agora, esse é só o começo. Já que estamos falando de inovação, falar de inovação web 2.0, o tema seria extremamente adequado em 2005. Ela, na verdade, é a crista de uma gigantesca tsunami. Se você dissesse ponta do iceberg, é iceberg e dá para desviar. A mudança é muito maior e é de atitude. A internet, ela deixa de ser um meio de comunicação. Falava-se antigamente em rede de computadores. Depois falou-se em rede de pessoas. Depois falou-se em rede de informação. Hoje vamos falar uma coisa muito mais próxima do mundo de vocês. Ferramenta de software corpora colaborativo. Manipulável. Multi-usuário. Porque é isso que a internet é. A hora que você tem um conteúdo que é manipulável, que pode se transformar em um feed de RSS, ser customizado e colocado dentro de uma página, a hora que o chemelê se tornou a língua oficial da web e ele, somado com o CSS, permite que o mesmo conteúdo caiba em qualquer tipo de equipamento, eu terei papel com tinta digital, terei uma geladeira digital, terei projeções em paredes, terei o que eu quiser. Que pouco importa. Na verdade, o conteúdo, a mídia, é uma visão extremamente estreita da internet. A participação, a seleção, a interação, essa sim se torna muito grande. Mas isso só tenderia a tornar as pessoas ainda mais desesperadas se não fosse por um pequeno detalhe. O burrinho. Ops, desculpe, o usuário. O sujeito que opera a máquina, aquele que fica entre, na frente da tela, do lado do mouse, ele ainda é o mesmo. Ele ainda tem as mesmas necessidades e ele ainda gosta das mesmas coisas. Este cara continua usando o software do mesmo jeito que ele usava outra tecnologia, que foi a tecnologia que nos colocou na liderança do planeta. Linguagem. De todas as invenções do homem, nenhuma foi tão rica quanto linguagem. Graças à linguagem, eu pude transmitir história, compartilhar conhecimentos e evoluir em ciência. Digital não é uma tecnologia simples. Digital é uma linguagem. Graças a ferramentas como o Wikipedia, ou Supply Chain, ou Outsourcing, eu consigo fazer com que o mundo de novo se integre num patamar jamais pensado. Sob esse aspecto, Cloud Computing, que tanto se fala, é também mídia. O computador se torna um terminal porque a capacidade de processamento é tão violenta que ela fica longe. Ter um computador que processa informação, na época do Google Outside, é quase uma bobagem. Computador hoje em dia, computação hoje em dia é infraestrutura. Se eu pedir para vocês, tente pensar quantas vezes você usou energia elétrica para chegar até aqui, você vai dizer, nossa, que pergunta idiota. Eu não sei mais. Energia elétrica, saneamento básico, correio, eu só percebo quando falha. Do mesmo jeito que o funcionamento das minhas pernas, eu só percebo quando falha. Computação, essa capacidade computacional violenta, ela é tão grande, tão onipresente, que eu só percebo quando falha. Um dos melhores exemplos está em telefonia. Quando a empresa de telefonia falha, quem apanha o aparelho? Quantas vezes a Nokia apanhou pela TIM e a Motorola apanhou pela Vivo e várias outras coisas? Ou seja, eu hoje tenho software não mais como uma ferramenta minha, pessoal, para uso e pragmático para trabalho. Eu tenho software como mídia. Ferramenta de interação, ferramenta colaborativa, ferramenta modular que eu posso combinar e ferramenta que vai aumentar violentamente a minha produtividade num ambiente muito maior, muito mais intenso do que simplesmente fazer contas. Daí vem a pergunta básica, então, já que eu tenho a resposta, né, em internet ela chegou, internet é a resposta. Mas ninguém se lembra de ter feito pergunta alguma. Blogs são a resposta para que pergunta? Celulares são a resposta para que pergunta? iPhone é a resposta para que pergunta? Quando a gente busca, às vezes, a resposta, às vezes percebe que a pergunta não foi feita, então faço eu aqui algumas perguntas. Quando você, por que você quer design? Porque ninguém te conhece. Porque ninguém sabe de quem você é filho, onde você nasceu, quanto dinheiro você tem ou qual é o seu berço. Design é berço de bolso. A hora que eu tiro o meu celular e coloco ele em cima da mesa, ele diz um monte de coisas a meu respeito. Mais até do que uma tatuagem na cara. Performance. Performance, na verdade, não é mais, não está ligado à potência. Performance de potência é coisa de Ferrari. Performance hoje é ajuda. Um computador de alta performance, para mim, não é visto. Nossa, que poderoso. Quer dizer, tem sempre aquele nerd, né? Mas não, não é mais aquela coisa poderosa. O computador potente é aquela faxineira que quebra todos os galhos para você. Você fala assim, nossa, como é que eu ia viver sem ela? Convergência, eu já tinha dito, ela cedeu o espaço para a coexistência. Como eu vou ter uma câmera que tenha zoom, lentes intercambiáveis, 17 megapixels, controle de obturação, velocidade e profundidade de campo. E também caiba no bolso e carrega o Excel. Não faz sentido conceitual. Não é uma questão de sentido técnico. Não faz sentido conceitual. Então, novidade, na verdade, por que as pessoas buscam tanto o novo? Porque novidade é uma forma de dizer que eu sou o belo. O belo é, hoje em dia, o novo. O descolado é um termo que surgiu para explicar àquele indivíduo que tem algo que é extremamente sintonizado com os valores de hoje. Um dente de ouro na frente ou um relogião é só sujeira, quinquilharia, casa de vó lotada de tralha na sala de estar. Sabe? Na verdade, não é a coisa que você acumula, é o conhecimento que você acumula. Então, quando você busca conforto, quando você busca macros, na verdade, você busca evitar trabalho inútil. E quando você busca usabilidade, você não busca design. Usabilidade é uma das palavras mais feias para dizer um conceito, um conceito mais bonito. Usabilidade é feia palavra, horrível palavra. Usabilidade é Anthony Hopkins no seu aparelho. Usabilidade é Sean Connery no seu aparelho. Usabilidade é elegância. Usabilidade é de uma finesse, de uma elegância que você olha e fala, uau! Ela se antecipa a seus problemas, ela não faz pergunta estúpida, ela te entrega aquilo que você está esperando e ela já sabe o que você vai fazer a seguir. Qualquer sujeito que pela primeira vez na vida operou um telefone Nokia e depois de escrever um número e pergunta, você quer ligar? Sim. Agora você quer gravar? Sim. Esse nome já existe. Você vai somar esse número à agenda? Sim. Aí você troca de marca e fala, uuuh! Então, usabilidade é elegância. Design é bom gosto. Essas coisas todas são valores eternos. De novo, mudou a máquina. O indivíduo, não. Mas olha porque o indivíduo entra em pânico. Quando você fala em tecnologias novas, você fala em overdose de inovação. Não é overdose de informação. Essa, queridos, era em 2001, 2002. Você já passou da overdose de informação. Hoje é uma overdose de inovação. O que quer dizer uma comunidade vertical? O que quer dizer live casting? CRM, o que quer dizer mesmo? Cada uma dessas coisas. É um verbete sobre Wikipedia lotado de links e um monte de PDFs de 300 páginas. Você fala pânico, pânico, pânico. Então, quando você olha tudo isso, você percebe o seguinte. Não dá para eu saber tudo. Não dá para eu entender tudo, mas dá para eu entender qual é o driver. Qual é o motivador, o componente motivador que leva o indivíduo a usar isso. Um exemplo clássico, tá? Em uso de telefone celular. Por que você gesticula? Vou estar sozinho, andando na rua assim. Não. A não ser que tenha um ataque epiléptico. Mas aí é um outro caso. Ou então que você esteja muito louco. Você normalmente não fica assim, né? Sozinho no banheiro. Não, no banheiro ainda tem espelho. Sozinho no quarto. Falando sozinho, ou seja, gesticula. Não. Pega o celular. Olha para um rádio e fala. Uma das coisas mais fantásticas do Seinfeld foi que o celular tirou dele. O telefone sem fio celular, tiraram dele o poder maravilhoso de desligar o telefone na cara. Seu cretino, você... Já era, perdeu o timing. Aquela coisa de... Faz-se enferrar. Cling! Isso sumiu. Essa metáfora desapareceu da vida da gente. Em compensação, se você gesticula quando você fala no celular, eu lhe dou duas opções. Opção A é que você é doido de tacar pedra. Eu acredito que não. Opção B é que ela é uma extensão dos homens. Você sente realmente que seu amigo está na sua orelha. E se seu amigo está na sua orelha, é natural você fazer gestos enfáticos para falar com ele. A evolução da tecnologia sempre leva àquela que foi a metáfora em 92, 93, o Nego já falava. Vamos ter a e-geladeira. A e-geladeira que conecta a internet. Ela está cada vez mais próxima. E você não vai checar o seu webmail nela. Vamos deixar bem claro. Ela não tem um monitor. Nós vamos colocar a e-geladeira sob a perspectiva do seu neto. Vô, como é que era lá no seu tempo, lá no começo do século? Comprar a geladeira assim, no supermercado, olhava lá, via a mar bonita assim. Fala, quero essa aqui. Tirava as medidas para ver se cabia na cozinha. Vinha dois caras carregando assim. Pá, plugava na tomada e você gelava. Tipo, é. Falei, vô, mas como assim? E quem instalava a geladeira? Como assim instalar? Era ligar na tomada. Tipo, que nem no alemão, falar Cuxo, ranca, armário, frio. A geladeira era isso. Tipo, um armário gelado. A comida apodrecia e apodrecia a beleza. E quando não tinha comida, o que a geladeira fazia? Tipo, nada? Nossa, vô. A vida na tempo de ferro a carvão devia ser de vida. Não, o ferro a carvão não tinha. Mas é uma coisa. Vô, deixa eu explicar para o senhor fácil como é que é a geladeira hoje. Você vai lá, o cara... Só me conta mais uma coisa antes de eu contar. Você pagava pela geladeira? Sim, se fosse uma Brastemp, então, pode esquecer. Não, 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 era legal. Não, 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 não era, vô. Desculpa, não era. Olha como é que funciona hoje, vô. O senhor está meio velhinho, né? A Alzheimer é difícil, mas vamos lá. Você vai no supermercado e assina um contrato. A geladeira vem e o cara vai lá e instala, calibra a antena da geladeira com o servidor do supermercado. Aí existe uma coisa chamada RFID, que eu não vou nem explicar para o senhor o que é, mas basicamente é uma etiqueta de preço que tem um rádio dentro e não tem que entender. Mágica. Todas as coisas têm essa etiqueta. Essa etiqueta tem ali a data de validade. Você coloca as coisas dentro e a geladeira entra em modo learn. Você começa a comer e a geladeira analisa seus hábitos de consumo. Você não paga pela geladeira porque você assinou um contrato com o supermercado. Você tem que gastar até 400 reais por mês naquele supermercado. Se você gastar menos do que isso, você paga 400 redondo. Se você gastar mais do que isso, você paga o que você gastar a mais. E a geladeira é sua em 36 meses. Mas eu como esses 400 reais? Sim, você come completamente esses 400 reais. Ah, tá legal. E a geladeira entra em modo learn. E quando alguma coisa está estragada, a embalagem do alimento fica vermelha. Fala assim, ó, venceu a validade. Se quiser, tem umas salmonelas aqui dentro, umas coisas novas surgiram aqui. Era mais ou menos assim que funciona, cara. E geladeira tem tecnologia para tudo isso hoje e já funciona. Só que, para pensar nisso, você precisa pensar fora da caixa de papelão. Em outras palavras, não adianta eu pensar numa nova tecnologia. Tecnologia é uma ferramenta. Sempre será uma ferramenta. Pode ser uma ferramenta sofisticadíssima, mas é uma ferramenta. Se eu pensar num modelo de negócio, eu percebo que CRM... Se o cara falasse assim, imagina, meu filho, você vai ser médico, engenheiro ou advogado? Não, pai, eu vou ser otimizador de mecanismo de busca. Como assim, otimizador de mecanismo? Manja o Google, então. Eu vou fazer as firmas serem acháveis no Google. Ué, mas isso não é de graça? Ah, é, mas eu vou ser mais acháveis. Você vai dar uma coisa que o cara tem de graça, vai cobrar... Vou ganhar uma grana, pai. Vai nada. Depois não vem aqui pedir, vai ficar em casa, né? Veja, mas se você parar para pensar, tudo que existe hoje em e-commerce, uma das indústrias mais violentamente poderosas e musculosas da internet brasileira, não tem tradição de marca mercantil. Submarino não existia. E o nome é horrível. Algo que foi feito para ficar, para submergir. Sabe, dificilmente viria à tona. E o Submarino é o maior vendedor do Brasil. Americanas era de pobre. Loja de pobre que não sei o que está fazendo shopping em Guatemi. Busca pé. Olha, vamos entrar no mercado de pechincha. Eu vou comprar, parece a feira da pechincha de informática. Se ela quer comprar um 386, para quê? E usado. Olha, eu tenho isso aqui, mas é usado. Levemente. Resultado. Esses quatro são quatro modelos de negócio fantásticos, que não são evoluções. São coisas completamente novas. São rupturas. São saltos evolutivos sem comparação. Então, o que acontece? Todas essas coisas, apesar dos nomes ruins, são maravilhosas. O próprio a questão do busca pé, se você parar para pensar, a relação ganha-ganha, ali é efetiva. Na verdade é ganha-ganha-ganha. Ganha o cara que compra mais barato, ganha o indivíduo que desova estoque, e ganha o vendedor que desova estoque, e ganha o busca pé por comissão de vendas. É incrível. Você inventou uma economia em que todo mundo ganha e ninguém perde. Ou seja, basicamente, a Web 2.0 permite uma economia estranha. Eu dou de graça algo que custa caríssimo. Por exemplo, uma ferramenta de publicação de conteúdo. Recebo em troca algo que não vale nada, o blog de um Zé Mané. E no conjunto do tempo eu tenho uma coisa que não tem preço, que é o conjunto dos blogs. O mesmo vale para uma rede social, o mesmo vale para o YouTube. Eu dou uma ferramenta de publicação de vídeos, espaço de servidor, tocador, etc. Nossa, isso custa milhões. Quanto que eu ganho de graça? Ah, aquele vídeo do Zé Mané trocando de calça. Nossa, para que isso que eu gastei essa grana? Pois é. Então, quando o sujeito começar a falar, olha, vem aí, na centralização do usuário, sua majestade, o usuário, cuidado. Quem é o usuário, né? Sabe? O 25º EP, olha, o... Coronel, coronel, prendemos aqui o meliante, ele está dizendo que ele não é traficante, ele é usuário. Ah, ele está aqui com uma quantidade aqui de 38 quilos da substância, e ele está dizendo que é usuário. O que a gente faz com o meliante? Damos um corretivo nele, doutor? O usuário é o cara que usa drogas, é por isso que as pessoas estão viciadas em internet. Às vezes as pessoas falam do usuário com uma forma assim, às vezes uma reverência, às vezes uma irreverência, às vezes uma distância. É, o usuário semoar, né? O usuário somos nós. O usuário detesta esse monte de termos. Imagina você topa o usuário daqueles termos todos de overdose de informação e inovação. Ele pira. O usuário é você. Ele gosta daquilo que você gosta. O usuário, às vezes, parece aquela menina de 16 anos ou de 15 anos que de repente ganhou corpo. E aqueles meninos que jogavam bola com ela, tratavam ela como um igual, começam a... Para cima dela. Sabe, o que eu faço agora? Que medo. No fundo, você conhece o usuário. Você é o usuário. Ou não. Ao mesmo tempo, você não é o usuário. Quando você era pequeno, você via um desenho animado surreal. Desenho animado, extremamente criativo e muito rico. Pica-pau. Ninguém pode dizer que pica-pau seja arcaico, velho. Ele é muito criativo, tanto que ele é um sucesso entre as crianças hoje. Você imagina se naquela época alguém explicasse para você Bob Esponja? Storyline básica. Uma esponja que não é homem nem mulher, vive num abacaxi no fundo da Fossa das Marianas, tem como melhor amigo uma estrela do mar que mora embaixo de uma pedra, trabalha num restaurante fazendo hambúrgueres de sirigueijo e tem como principal inimigo um plânton que vive dentro de um balde. Nossa! E as crianças se divertem com isso? Claro que se divertem. Você não faz ideia do que é Pokémon. Em outras palavras, não dá para eu pensar como ele. Porque eu não sei como ele pensa. Ele pensa de um jeito muito louco. E... Veja como alguém que tem 20 anos vê TV. E você vê claramente. O cara está assistindo o House. Entrou o comercial, ele passa para a CSI. E está o House rolando em stand-by. É um tab do Firefox, o House. Ele está ali rolando em stand-by e ele está vendo o CSI. CSI entrou em um momento introspectivo meio chato de frases feitas, e ele muda para 24 horas. E ele está com uns três ao mesmo tempo, tweetando, mandando e-mail e falando no telefone. E o cara está lá em todos eles, pilotando aquilo ao mesmo tempo. Você fala assim, medo. E é assim que ele vê. Então, para o caminho do encerramento já, o digital é um aprendizado. Ele deve ser visto como uma forma de entender o mundo novo. É uma prótese sim, mas é uma prótese mental. É uma extensão, mas não é uma extensão física. Extensão física é eletrônica. Digital é uma extensão mental, é uma extensão simbólica. Você pega esses três aqui. Um foi um sucesso. Outro foi um fracasso. E outro, já foi um sucesso, já morreu e já foi substituído por outras coisas. Não vou dizer qual é qual, vocês tiram suas próprias conclusões. Se você não conseguia jogar o Playstation 3, porque ele foi desenvolvido com um teste de usabilidade entre polvos marcianos, você fala, como é que eu aperto? Onde que eu seguro? Aí você é a Lara Croft ali, vem um cara querendo matar você, você vai ficar... Aí vira lá e... E o cara vem aí e te mata. Aí vem de novo você. Você fala, não, eu tive uma coisa... Não quero saber dessa coisa, coisa de nerd. Aí vem o Nintendo Wii, você sai, boliche. Tênis. Ah, beleza, boxe. Isso, a feita desesperada. Aí, golfe, né? Golfe já é legal, tem milhões de táculos variáveis, vento, terreno, o cara já tá ali. Cara, o cara que joga golfe no Wii, daqui a pouquinho tá jogando Zelda com espada dupla e achando tudo lindo. Então, é importante analisar. Quando a gente pensa no Second Life e num parte do fiasco do Second Life, deve ser o fato de ele não ser um metaverso tão bom quanto um videogame e não ser uma comunidade tão prática quanto um Orkut. Então é um Orkut que dá mais trabalho e menos satisfação que um Warcraft. De qualquer maneira, ele colocou um monte de gente pra mexer com avatares. As pessoas, elas teriam que mexer com Warcraft e isso seria uma curva de aprendizado. Então, em resumo, como é que eu faço a interface, como é que eu faço a comunidade trabalhar a favor da minha empresa? Quatro passos. Primeiro, eu compreendo o ambiente e os fatores de inovação e de mutação. Onde o cara tá? O que o cara faz? Como que ele foi parar ali e pra onde ele vai? Segundo, eu reconheço quais são as minhas ferramentas. O que elas fazem? Pra que elas servem? E não tento enfiar uma ferramenta em um ambiente em que ela não é adequada. Sabe? Não tento usar unha pra abrir uma chave de fenda. Aliás, é um parafuso. Porque não vai dar muito certo. Terceiro, eu ajo com transparência e comunicação com os canais. Sempre que eu for trabalhar com algum membro da minha cadeia, seja usuário, revendedor, qualquer sujeito, eu ajo com transparência. E quarto e último, eu tenho enorme feedback. Como disse aquele filminho. Então, final. Uma sugestão de ação é ser simples. Sensato, inteligente, não espertinho. Maleável, pertinente, líquida, portanto, transportável para várias mídias, elegante e absolutamente sem custo para o consumidor. Se você conseguiu uma aplicação assim, se você conseguiu um uso assim, você está com um caminho praticamente ganho. Mas pra isso, você precisa fazer essas perguntas que você morre de medo. E que às vezes a gente não faz, porque a gente tem medo das respostas. Ou seja, qual é o meu problema? Qual é o meu canal? Onde está o público? Onde está o agente da cadeia? E o que essas pessoas fazem online? Não adianta eu pensar que vou montar um sistema de e-commerce para a terceira idade, usando o Twitter. Você não vai conseguir chegar num universo, num espaço amostral de meio indivíduo. E esse indivíduo vai ser que nem atleta chinês, nem de a idade. Em resumo, se inovação ficar difícil, ou quando inovação ficar difícil, ou quando a tecnologia ficar difícil, pense em surf. Até porque a gente nunca respeita direito a enorme habilidade desses caras. Eu, naturalmente, não posso surfar, porque se eu pegar uma prancha, a minha massa muscular é tão grande que o vento me arrasta. Então, eu não chego no mar. Mas você olha para o surfista e você não o respeita. Mas por que ele, que não estudou, se equilibra naquela tábua de prástico? E você vai lá, que estudou um monte, toma um caldo, outro caldo, outro caldo, outro caldo, outro caldo, outro caldo, outro caldo. E 14 minutos e 217 litros depois, você desiste e fala que isso é coisa desses malucos. O surfista pega a prancha, protege a prancha e olha o mar. Sente o vento, vê o tamanho das ondas, é onde tem outros surfistas, nunca surfa sozinho. Daí ele vai conversar com outros surfistas, para saber o que esses outros surfistas estão fazendo, onde tem correnteza, água marinha e coisas que ele não pode ver sozinho. Daí ele faz aquele espetáculo absolutamente não sexy, que é pegar a prancha e andar pela areia. Por que ele faz isso? Porque não são todos os lugares da praia, que são lugares entráveis. Ele vai procurar um canal, que seja o melhor ponto de entrada para ele atingir rapidamente o fundo. Chega lá no fundo, o que ele faz? Ele senta. Porque lá dentro, ele ainda procura um ponto de vista privilegiado, para ver as ondas antes delas acontecerem. Se a onda está chegando, ele rema levemente até a posição da onda e espera a onda para crescer junto com ele. Você nunca viu um surfista remando desesperadamente, feito aprendiz de tenista, correndo atrás da bola. Quando a onda começa a crescer, ele vai lá e se, mesmo ali, quando a onda está para quebrar, ele percebe que essa onda não vai quebrar direito, ele não vai, ele puxa a prancha. Quando a onda vem, ele sobe na prancha, sem nenhum esforço, ele está ali fazendo as manobras. Quando a onda começa a perder tamanho, ele faz aquilo que você jamais faria. Ele pula da onda, porque ele aí não precisa desperdiçar energia, chegando até a onda secar na areia e recomeçar todo o processo de novo. Ele pula lá no fundo do mar e volta lá para o fundo e senta e refaz. Mas, se você parar para pensar, só analisar o simples processo de um surfista surfando diz para a gente muito mais do processo de inovação que qualquer tecnologia possa dizer. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado.